Bom dia telespectadores do programa Olho Vivo na Cidade A gente usa o espaço aqui do Hospital Velho para abrigar os pneus recolhidos das borracharias, das fazendas e fazer uma destinação final que vai para a trituragem de pneus É feita a parceria com a empresa de São Paulo e posteriormente depois ele vai para a fabricação de asfaltos Ele é usado junto com o pinche e feito o recapiamento depois de ruas e avenidas, possivelmente no estado de São Paulo Essa coleta acontece de quanto em quanto tempo? Então, as borracharias trazem para a gente semanalmente de segunda a sexta-feira A gente tem nossos colaboradores aqui que fazem a armazenagem deles lá dentro E assim sempre que tem uma certa quantidade que cabe numa carreta a gente solicita a empresa e a empresa manda para a gente a carreta para fazer o carregamento E sem dúvida esse movimento que acontece é muito importante devido a aglomeração até mesmo de pneus para evitar dengue e esses outros negócios, né Matheus? Isso, exatamente. Antigamente os pneus ficavam depositados no antigo lixão, né? As borracharias faziam descarte lá Aí a gestão anterior fez uma parceria aí com o pessoal da Reciclanip E diante disso aí a gente começou a armazenar e fazer a destinação final para eles Isso é muito importante, a gente consegue dar a destinação final aos pneus E previne doenças como dengue, zika, chikungunya Além do bem-estar, população, né? E o lixo que a gente está tirando de circulação do meio ambiente E como que funciona para os nossos amigos borracheiros que queiram fazer esse descarte? É só vir até aqui o hospital velho ou tem que entrar em contato com a secretaria? Como que é? Não, não. A gente, quando começou a fazer essa coleta aí A gente foi, notificou todos os borracheiros da cidade E eles pegaram e desse momento para cá eles começaram a fazer a armazenagem aqui A gente, às vezes, tem que ficar puxando a orelha de um ou do outro Porque tem certa quantidade de pneus Mas assim, de antemão, eles trazem aqui regularmente E deposindo seus pneus aqui na frente Não só as borracharias, como fazendas também Para eliminar os focos dos problemas das fazendas